A CIDADE NO BRASIL O Brasil vive hoje um dos piores momentos da sua história da União Europeia. Isso pode ser examinado sob diversos ângulos. Sob o aspecto da educação, sob o aspecto da saúde, sob o aspecto da economia. Enfim, é difícil encontrar uma área de atividade humana neste país, onde algo esteja sendo feito de forma correta. E nós vamos discorrer sobre isso agora. Examinhamos, primeiro, uma primeira abordagem, uma questão de que tanto se fala e contra a qual tanto que tem falado é a questão da autoridade. Nós todos vivemos, nas décadas de 60 e 70, vivemos numa época em que o processo de combustão dos destinos da sociedade não permitia a nenhuma de suas camadas que se manifestasse de pobreza. Cerceava-se o livre pensamento do cidadão. O curioso é que, quando este processo definiu, pela sua própria essência, como não poderia deixar de ser, nós todos vimos a destino, logo após o término da década de 70, a um processo de deterioração de um princípio que é vital em qualquer sociedade organizada, é o princípio da autoridade. No nosso país, com o término do processo de tomada de poder, pelo autoridade, no nosso país, aqui, na nossa terra, na nossa casa, nós vimos, todos nós, assistindo a um processo de deterioração gigantesca do princípio de autoridade. No nosso país, todos nós somos testemunhas, através da imprensa falada e escrita, de fatos terríveis que nos assombram e que, fatos que, para os quais, não encontramos como procuramos nem o responsável. A autoridade se diluiu, estionou-se e, junto com ela, se diluiu e se estionou a responsabilidade. Não existe autoridade sem responsabilidade. Uma coisa implica a outra, que é importante dela. Discuta-se, sobretudo, emitem-se opiniões sobre os conceitos mais alegais. Ninguém assume responsabilidade por coisa nenhuma. Em nenhum escalão do governo, e nós todos somos, segundo exercício, em contra de uma pessoa que diga, eu sou um eco-portado direto por mim, vem a público os dirigentes, os mais estranhos. Por exemplo, estamos diante de uma crise, primeiro exemplo, em hospital, e vem a público o secretário de saúde e diz assim, as autoridades têm que tomar. Que autoridade, senhor Sérgio? Daqui a pouco, nós ouvimos um ministro dar uma declaração e ele diz, nós precisamos ter cuidado porque isso tem que ser resolvido, mas quem vai resolver? E todos nós temos escrito elementos, todos nós partidos dessa situação, todos de maneira. Agora, ao encerrar-se na década de 70. Um processo que é fundamental para que uma sociedade produzi, tem que ser um processo ordenado. E todos nós também somos testemunhas da onda de absoluta desordem que assolva o país. Desordem econômica e banqueira, desordem moral, desordem educacional, desordem a saúde. Nós olhamos, vai-se e passa ao nosso redor e ficamos atúnidos. Como a pergunta natural é, como isso pode estar acontecendo? Todos nós nos perguntamos. Nós olhamos, exemplificamos, é interessante. Nós todos vimos há poucos dias um exame que foi realizado pelas professoras, num dos estados desse país, em Canadá. O que foi realizado? Precisávamos pelos mais de minhas pessoas. E passou por um dos candidatos. E agora é a ciência. Será que alguém tem coragem de dizer que existe a educação do país? Será que o candidato é, como estão dizendo, vamos fazer debates de longo, passar quatro anos de debater? Debater o quê? O que mais? Nós estamos, que há pouco também nós estamos vendo ali, não permite? Nós estamos de colocar pessoas de valor. A educação não pode ser uma discussão de pessoas que não entendem nada do assunto. Nós estamos no país e todo mundo dá opinião sobre tudo. Perguntam-me o que fazer com o tipo de futebol. Eu não sei. Eu não entendo nada de futebol. Eu não posso ter opinião sobre o que eu não sei. Mas, assim, eu fico perfeito. Quando eu assisto a programas, assisto a programas, se não assisto a programas, como eu ouço todo dia, quando eu assisto a programas de televisão, intensidade de dados ao cargo de um ato da nação, emitindo opiniões sobre coisas de que não entendem absolutamente nada. Político do Brasil é o omissente da volta quando perguntado. Não tem coragem de público que você não tem. A classe política do país caracteriza política e ciência. Quando viveram mergulhada no oceano, desculpe-me que, em lógica cultural, nós vivemos, todos nós, num local de ignorância. É preciso ter coragem para ser isso. É preciso alguém ter coragem para enfrentar a Câmara e Cedera. Nós precisamos estruturar, identificar o processo de educação do país, nosso curso firme. A reforma que foi feita há duas décadas atrás, ela, notoriamente, ela teve acesso, o teletécnico, a avaliação. Anja! Qualquer pessoa lúcida, qualquer pessoa de todos os estados, que a falência não é só o último primário, como se vem repetindo. Claro que, o curso primário se avalia. Claro que a professora de 1º grau deve voltar a receber o respeito à sociedade, deve ser melhor preparada, e deve ter um salário típico. Não há dúvida também. Mas não é só a escola primária, a escola primária, o segundo grau está no 1º, está no 1º, o segundo grau querem ver. Eu vou te dar um exemplo agora, por exemplo. realizado um exame de vestibulado unificado por um brasileiro. É considerado, esse exame, o maior do país. Concorreram, agora ministroano, quase 100 mil candidatos, 94 mil de uma passada. Pois bem, meus amigos, dos 94 mil candidatos inscritos, 37 mil e tantos, não foram fazer a prova, não pediam em controle. Mais de 10 mil, entregaram uma prova em banho. Mais de 10 mil, tiraram um verbo. Apenas 1% deles, conseguiram passar para a sua metáfora. E a nota mínima, era a 3. Quem pode ter coragem, de dizer que esse processo, vai ser corrigido, se vai acabar? Nós nos dedicamos um choque cultural. Nós nos dedicamos, de que alguma pessoa, e eu fiquei durante 30 anos, para passar esse quadro, como é mesmo passivo, observando, uma pessoa que tinha coragem, para mudar, para mudar a vida. Olhemos, para a situação no país, para a saúde. Fala-se muito, dos centros de excelência que nós temos. É verdade. Nós temos centros de excelência. Nós temos hospitais no nosso país, que competem o que está de melhor no exterior. Isso é verdade. mas, para quem já viajou para o mundo, lá fora, se nós entramos na Inglaterra, e descebemos, andando pelo país, que é um nível médio, de atendimento à população, que é excelente, a ser ocupada. Lado a lado, a instituição considerada, dentro de excelência, luta, convive, está do lado dele, está próximo ao outro, cujas características, perdoe, meus amigos da minha terra, são do mesmo nível de países mais adotados do mundo. É só dar um número de opções. Existe um índice, que é a chamada taxa de mortalidade, até cinco anos de idade, que é um dos melhores índices considerados atualmente, pela Organização Mundial de Saúde do Nível de Evolução do Pouco, que no nosso país chega a 87 mil por mil. é gigantesco, é parecido com o livro. Quais são as propostas, que nós todos vemos apresentadas por um livro? As propostas que nós vemos, são propostas de repetição de um processo, que já se definiu, que já se mostrou absolutamente, não capaz de resolver a questão. Vamos olhar para o que passa no terreno, da instituição de renda. Espanta-nos o que está feito, pensão e de saldo, meu ministro coleta toda a gente, quando nós estamos no hospital, lidando com o povo, sofrido, um povo que não tem nem ideia de porque isso está acontecendo com ele. Espanta-nos, quando nós vemos a construção precaríssima, econômica financeira da nossa situação. Mais da metade do nosso povo, como diz, ele disse muito bem, mais da metade, mais de 70%, o seu primeiro grau, o seu próprio nome. E essas pessoas que ganham para sobreviver, é uma palavra, o que elas recebem, é uma gorjeta do resto do Brasil. é impressionante como, nós vimos, Sua Excelência, com todo o respeito, que nós nos reunimos, com respeito, a educação, Sua Excelência, o Presidente do República, no país, foi comprometida de 150 pessoas, pagando, 150 pessoas, gastando do erário público, um e meio de um milhão de dólares. E Sua Excelência, em conjunto com os seus assessores, perfeito, a administração do salário, em níveis incompatíveis com a dignidade do ano. Isso tudo, estou andando, isso tudo, nos recalzando muito novos estados. Durante décadas, disseram de certa vez, que eu era extremamente teorógico, eu vi isso muito no mundo. quando comecei a estudar, muito grande, estudar e trabalhar, porque trabalho dentro dos novos e originários, disseram que eu gostava de ver coisas externas, eu gostava da língua falada de forma correta, e eu tenho visto isso, nessas três décadas que eu vejo, de forma, de transformadoras, me interestetendo cada vez mais. Eu vejo jornalistas, revistas, na tela da televisão, disse a polêmica revista, na tela, eu vejo escrita, é sessão por dois metros, na tela, eu vejo isso, álcools mortal, em vez de escrito no texto, a palavra reivindicar, é escrita de quatro maneiras diferentes. Quem escreveu, ou quem escreveu o texto, não se distraiu não, porque se eu fosse, teria voltado por uma forma, não foi distração, ou ignorância específica. Claro que o homem do povo, homem pobre, que ganha um salário mínimo, que ganha de três, e eu sei exatamente o que é isso, que eu ordei de três, do que eu passei fome, eu sei exatamente o que significa isso, esse homem único, ele não tem tempo, ele não tem fome, ele não sabe se querer, é uma bota, ele não, mas esse homem não ganha, recutaram os níveis, como o meu pai lutou, morreu, que ele fez quando tinha nove anos, mas o que foi, escreveu um primário, que deixou no meio do caminho, e esse homem não sabe, onde ele vive, ele não sabe que o seu filho não está aprendendo nada, está sendo enganado, está aprendendo a falar negado, porque assim, escrevendo negado, ele jamais terá, em forma falada e escrita, a expressão claves e o pensamento, compreendida por um homem, e quando alguém quiser, nos de hoje, que não tem importância, a palavra escrever negado, eu vou dizer-lhes, que há dois, dois mil anos atrás, um homem, cuja cultura, foi repetida no mundo inteiro, um homem chamado Concurso, escreveu, eu te peço, me pinta para ler o trecho que eu trouxe, que diz muito bem, sobre a nossa terra, perguntaram, certa vez, a Concurso, o que faria em primeiro lugar, se tivesse que administrar o país, sem infinitivamente corrigir a linguagem, que descobriu ele. Seus interlocutores ficaram surpreendidos, enganaram o porquê. Foi seguinte a resposta do mestre, se a linguagem não for correta, o que ele diz, não é o que pretende escrever, se o que se diz, não é o que pretende dizer, o que deve ser feito, deixa de ser feito. Se o que deve ser feito, deixa de ser feito, a moral e as artes decaem. Se a moral e as artes decaem, a justiça se teve barata. Se a justiça se teve barata, as pessoas sejam entregues ao desamparo e à confusão. Não pode, portanto, haver a arbitrariedade do que se diz. É isso que importa, acima de tudo. Eu digo para as pessoas humildes e simples, como eu, mas que eu não tenho conseguido um lugar ao qual varam o chão. Eu digo, varam muito bem o chão. varam de forma que fique absolutamente livre. Porque o seu trabalho é tão forte quanto de qualquer outro estadão. Se queimar o chão, conseguir fazer um pouco bem, o chão ficará absolutamente livre. não no leite cujo. Mas como se pode dar essa vantagem para a população que lhe confonde? Como se pode exigir, num ambiente brutal de desordos que o país encontra, como se pode exigir que alguém cumpra corretamente o seu guerreiro? Vamos olhar para a classe dos funcionários públicos que estão atacados. O funcionário público, na verdade, pertence à máquina giganteza, ineficiente, que é um produto, viciado, mas esperado, perturba o funcionário público. Todos nós vivemos numa pirâmide social. Se o verso da pirâmide é o que nós temos no momento nessa sociedade, é impossível que algum estágio da sociedade esteja bem. A crise que nós vivemos não é crise só dos operários, não é crise dos médicos, dos bancários, dos securitários, dos engenheiros, dos advogados. É crise de pronta a sociedade. A sociedade está doente. Ela está perto de um quadro. E meus colegas, a gente tem essa palavra que diz que não está mal que explica. A palavra se chama atetose. Atetose é de incoordinação notona. O que um braço faz é diferente daquilo que o outro braço faz. Nós vivemos no nosso país, hoje, cada indivíduo da sociedade preocupado com uma coisa que foi elegida em lei, que é vontade de tirar a vontade. E tem que ser assim, porque senão o indivíduo é o seu público. Será que não é possível uma onda agora não ser? Será que não é possível um exemplo vindo do verso e da voz? Será que não é possível ter fundida, como dizem meus amigos, uma injeção de entusiasmo na veia dos cidadãos? Será que não é possível toda a sociedade se unir no sentido de reivindicar a própria sociedade? criar uma ordem nova, uma ordem espacial, política, jurídica, educacional? Será que não é possível vivermos uma sociedade onde o dirigente chegue a defante e diz não sei? Será que queremos continuar mergulhados no laque do mar de lama em que vivemos? Até que esse partido novo, criado um esforço extremo de todos os colegas que aprovaram, que os rádios vieram de hoje, é egressos de todo o país, até que o nosso partido. É que é possível reedificar essa ordem do país. Alguém nos perguntará qual é o posicionamento dos senhores em relação à luta de classe? Eu respondo para que a pergunta não seja feita depois. Eu respondo aqui com clareza. A luta de classe existe? Ela é um fato da história da comunidade. Não há como negá-la. Mas, a experiência de 1917, realizada no País Milão, na União Soviética, um conjunto de países, repúblicas soviéticas, é uma experiência que marcou essa no mundo. Nós estamos, hoje, há 72 anos na União Soviética. Revolução que se faltou em princípios teóricos extraordinariamente bem colocados, que são os princípios mais difíceis. Princípios que estudamos e me dizemos. Mas, os princípios, o fato em si, por infeliz, e veja a conclusão, o fato negou a suíço. Não é um soviético. Não existem os problemas, e há muito, foi assim, que aflige o mundo catálogo. Não existe a fome há muito tempo. A educação é socializada, e a saúde também. Mas, dizia, isto é dizendo, de dentro, a cópia e sinto feliz. Porque, dentro de uma cópia, existe também muito. Mas, existe dentro do ser humano alguma coisa que eu não sei o que é, e que não vi ninguém até hoje entender o que é. Alguma coisa que faça, eu devia concorrer. Com o quê? Em tendo sido satisfeita na dificuldade espástica, ele gera mais. E isso negou o povo sobre afrontar uma mudança da esquema de vida. E todos nós também somos testemunhas, desde o processo gigantesco, de que participou o senhor Gorbachev, família natural da União Soviética, cuidando e não adianta fazermos discursos peores. Não existe o nome sobre isso. Não existe. Existe um processo que caminha a quatro lados, em que eu não sou dessa, vem afetando quase quase dez. Absolutamente contada àquilo que é o que é escrito, defendido por lá. Do ponto de vista teórico, se alguém me perguntar em público ou em particular, a meu ver, e eu sou do Steve Perry, que não há nada mais interno, uma sociedade onde não haja patrão muito empregado, uma sociedade onde há anos que eu tenha trabalhado. Mas, se alguém tiver coragem de viver isso na terra, eu serei obrigado a dizer que está tendo coragem demais. Aí, quem quiser isso, está querendo colocar a palavra em cima do vácuo. E, na verdade, o vácuo é que ele sobrepõe a palavra. Eu estou dizendo que isso vai deixar bem claro a nossa posição do nosso partido. Nós estamos vivendo em um regime que é socialista, em um regime que admite a propriedade privada dos bens de produção. Nós aceitamos que exista esse regime, e não é nossa proposição mudada, para deixarmos aqui bem clara a nossa posição, o nosso agente. Mas, nós não aceitamos o estado de coisas que ali está. Nós aceitamos que é perfeitamente possível chegar à classe empresarial e mostrar a ela que é hora de ter feito as concessões sérias. Que o procedimento que nós temos usado, o procedimento de greve que é constitucional no regime, está orientando toda a nação a bíblia. Que não é esse o caminho que tem que ser tomado. A nosso ver, uma vontade clínica, com até determinação definida, fará com que a classe empresarial, que não é a responsável do que se passa no país, fará com que ela perda. E perceba que, mesmo que o produto interno bruto normalmente, mesmo que uma série de mudanças que devem ser quase imediatas, não estejam conseguidas, há que melhorar a produção de vida da classe salariada bruta. Essa é a nossa tese. Para isso, nós acreditamos, no nosso partido, que é preciso vontade de vir. O Brasil é uma nauce em rumo. Há que colocar no último momento. A decisão, a capacidade de decidir, não vem diretamente ligada ao preparo, uma não. na história da humanidade, nós encontramos um número enorme de líderes, que não eram as pessoas mais curtas de sua época. Quando nós falamos de educação há pouco, é pra dizer que é extremamente difícil para os dirigentes, que eles estão apontando o controle do processo educacional, e ninguém sabe o que é isso. Se ele chegou aos 70, 70 anos, falando errado, que ele não aprendeu nem sua própria língua, não ele pode ter até decisão de falar em educação? Como pode falar em educação que nunca esteve em uma sala de aula? Como pode falar da miséria que está lá com uma pessoa que sempre olhou lá de fora? Como pode falar de fome, uma pessoa que viu a fome e dá a janela da fome ou não? Eu queria terminar minha opção. dizendo para os senhores que eu não sou um representante da classe médica. Não pedi a classe médica licença para isso. Não sou representante de professores. Apesar de educador há mais de 20 anos, e de pela minha mão terem passado mais de 20 mil pessoas em contato direto, não através da educação, apesar disso tudo, eu não sou representante da classe médica. Eu não sou representante da classe médica. Eu não sou representante da classe médica. nenhum sindicato para representá-la. Não sou representante dos senhores públicos. Não fui a nenhuma associação com direitos. Eu pretendo ser calgado nesses esforços que foram envolvidos e que culminou hoje aqui. Eu pretendo ser representante de toda a sociedade. Eu vou lutar contra esse processo de desagregação que está fazendo com que no Brasil cada cidadão seja diminuído com o outro. A minha proposição e do grupo que está comigo é de nós criarmos uma nova política. Uma política sadinha, saudável, em que a classe que está no poder é realmente representante da população e não dela está dissociada para usufruir a bênção do Brasil. A minha mensagem é de reivindicar a ordem no país. Eu não tenho nada contra ninguém em particular. Eu tenho contra a ordem que é que está. Preocupa-me. E isso tem sido uma preocupação que me acompanha, que me confrange, que me confunde, preocupa o estado de desesperança que foi mencionado pelos meus colegas que tomaram a palavra. O estado de tristeza. Como disse o meu colega do Guilherme do Pará, eu nunca fui um grande quando ele disse. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. Quem nos acompanhar, eu quero que esteja aqui assim. Está bom? Que tem uma merda apenas. A merda de endireitar. Nós não temos promessa nenhuma para a ideia. Não a tivemos para nenhum, rapazes nossos. Nenhum deles, brevemente político. Mas todos, incluídos nessa vontade de endireitar. Todos tiveram receita do convite que comigo tiveram no curso. Com o horário tendo rigidamente cumprido. Começando exatamente na hora marcada. E isso eu já falo há 50 vezes. Rio, São Paulo e o Brasil todo. O que nós queremos é isso. Nós queremos que haja um fim, um término com a vitória entre nós que encontramos. Questões únicas, há e devem ser colocadas. E o nosso partido está aberto para isso, para ouvir de nós. Nós aceitamos a opinião. Nós a ouvimos. Nós a dissecamos. Nós levamos a opinião para uma fonte com espírita de informação. Para alguém que saiba fazer o assunto. Perguntaram-nos. Mas o senhor nunca foi por isso. O senhor, por acaso, chegará lá. Como o senhor fará? Há pessoas competentes no Brasil. Lamentavelmente, essas pessoas têm repugnância no processo político. É lamentável viver-se assim. Quando alguns homens de muito valor, eu consultei sobre isso e disseram, mas o que você vai fazer aí? Tem que continuar escrevendo o livro. A gente não é por ser assim que nós estamos mergulhados nesse lado da pauta. Eu queria dizer, os senhores, há um tipo de dica, e nós depois estaremos lá fora conversando, que eu tenho um boliche extremamente confiútil. Os que me conhecem no sul de 10 anos vão ter ideia. Eu nasci em um martelo de uma senhora com nova cama da própria casa. Aquela vaga é confiável. Eu nasci lá no Luís, extremamente, pela vida humilde de lá. Caralho pobre, eu nasci na região lá. E, pelo Luís Humilde, o rei Xisto foi um e o outro. Eu fui registrado em Belém do Pará. Naquele tempo pobre, extremamente forte, não sabia de onde nascia, de que era que exata era. Eu venho da máquina, venho de nada, lá de nós. Humilde, humilde, irmã. Eu trabalho desde os 9 anos de idade. Sempre trabalhei e iniciando a campanha hoje eu vou para os lados trabalhando. Vou para os lados do Rio em São Paulo. Eu tenho um programa de chamar. Não vou, aqui no dia eu estou trabalhando. Eu serei o único candidato nesse caso que trabalha. Último. E vou para os lados trabalhando desde que eu tenho que fazer. Nesses dias nunca ninguém me olhara porque eu estou trabalhando no meu curso da noite. Assim como nunca voltei e não voltarei até no meu curso. Esta é a pessoa que lhes fala. Dizendo-lhes de frente aquilo que eu tenho. Dessa origem que eu consegui emergir. Eu consegui chegar àquilo que se chama hoje em risco o país. Fui militar e estudos universitários. Medicina e física. E aprendi a falar e escrever corretamente. Esse esforço que gigantei. E se alguém me perguntasse por que o senhor se meteu nisso. Já que eu quero aliança para ninguém. Já que o partido não for com esse tal de comunicação para ninguém. Por que? Porque eu não aguento mais. E quem está comigo e quem quiser ficar. É porque eu não aguento mais. É porque eu estou falando. É porque eu não aguento mais. É porque eu não aguento mais. É porque eu não aguento mais. É porque eu fico. Obrigado. Muito obrigado, senhor.